Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Aqui é a Mariana Torres, eu sou coach para fortalecimento da autoestima feminina e aqui a gente está conversando, falando sobre os pilares da autoestima e a gente combinou que seriam uma série de quatro vídeos, então vamos lá. Esse aqui é o primeiro, porque o anterior eu estava só falando um pouco sobre mim, como eu cheguei até essa carreira e essa segmentação, enfim. Agora a gente vai falar do primeiro pilar para que você mantenha a sua autoestima fortalecida. E esse pilar, segundo Nathanael Brandon, que é escritor desse livro aqui, bacaníssimo, autoestima, aqui ele fala como aprender a gostar de si mesmo, ele fala sobre autoaceitação como primeiro pilar. Não só esse, mas outros conteúdos dele também, né? Eu busquei, busquei especialistas, busquei pesquisas de mercado, né? Para poder ter bases sólidas para que eu possa conversar com você de um problema sério, de um problema real que existe, que você sofre, que você se sente fraquecida com isso. E então eu procurei realmente subsídios para que a gente possa fortalecer essa relação consigo mesma. E o primeiro é esse, é a autoaceitação. Então, como uma boa coaching, eu começo fazendo perguntas para você, porque você reflita um pouco junto comigo. Sobre o quanto que você está satisfeita com quem você é. O quanto que olhar no espelho te traz satisfação. Você acorda feliz sabendo da tua rotina, sabendo das tuas escolhas, das consequências que hoje você tem devido às escolhas passadas. Você se sente feliz com essas escolhas? Você se conhece ao ponto de eu te perguntar agora, quais são os teus valores? Quais são as tuas maiores qualidades? Algumas perguntas, como essas e outras ainda mais profundas, elas fazem com que a gente entre em contato com o nosso eu interior. Para que assim possamos saber quem realmente somos. Autoaceitar-se é olhar a sua face interior de maneira íntegra, honesta, amorosa. Olhar-se no teu mais profundo ser e descobrir que dentro dele, dentro deste ser, tem uma essência. Uma essência humana. Uma essência espiritual. Uma essência mental. E esse mix formam você, mulher. Você, mulher, que agora é mãe, esposa, recém-casada, ou acabou de separar, solteira em busca de um grande amor. Esse mix forma você, mulher. Todos nós temos essa essência. E o quanto conhecemos essa essência é que nos define como ser. Acontece que diante dessa nova era de informação que a gente está vivendo agora, com o avanço da tecnologia, entramos, adentramos a era da informação muito com os jogados, onde tudo é muito rápido, onde as coisas surgem e a gente não consegue nem formar uma opinião concreta sobre um tema. vivem da falta de se conhecer e acabamos ouvindo muito a opinião alheia. Acabamos aceitando mais aquilo que a mídia nos impõe. Porque é mais fácil, é mais rápido. Você não precisa pensar, você não precisa analisar. Você simplesmente acata. Mas você aceita, acata o que não é real. Real e verdadeiro mesmo só é quem. Você é. E quem você é? Quem que está morando aí dentro? Dessa capa? Dessa matéria? Com certeza é uma pessoa cheia de dores, cheia de defeitos, cheia de questionamentos. Mas, eu tenho certeza absoluta também, que é um ser de muitas virtudes e qualidades. É um ser repleto de dons, de talentos, que por vezes devem estar escondidos, jogados embaixo do tapete. Abandonados, abandonados, esquecidos, talentos que você não deu tanta atenção porque foi empurrado a viver uma vida que não é a vida que você sequer imaginou. Sequer idealizou uma vida que não faz você vibrar, que não faz você acordar com vontade de vivê-la. Se você vive dessa maneira hoje, você não sabe quem você realmente é. Mas, não se aflija, a gente está aqui para fortalecer essa autoestima. E esse primeiro pilar, essa primeira base, ela fala de autoaceitação. Começar a aceitar quem somos, como somos, já nos dá margem para ir muito mais além, dentro de nós. O caminho de fortalecimento da autoestima é um caminho interior. É uma entrada para dentro de nós. O fora, o externo, só vai ser resultado daquilo que você trabalhou dentro de si. E isso é lindo, é maravilhoso. Porque no final, no processo de coaching, no final de utilizar algumas ferramentas para fortalecer essa autoestima, surge um ser espetacular. Surge um ser extraordinário. Surge um ser com potencial, com vontade. Surge um ser com propósito. É esse ser que você deve todo dia alimentar. É esse ser que você deve todos os dias elogiar. Amar. 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 Respeitar. Amar. 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 mais profundo, traz mudanças muito mais significativas, olhar no espelho e amar quem você está vendo, amar o teu sinal que você tem, eu tenho um aqui nas costas, eu sofri muito bullying na adolescência por causa do seu sinal, levar tapas nos amigos, olha a mosca, eu tenho uma joanete que me dói horrores, que eu não acho meu pé a coisa mais linda do mundo, mas quando eu olho para eles e ando, eu tenho um ambiente de salto ainda, caminho, corro, pulo, me divirto, brinco, eu só consigo agradecer a toda a estrutura, a todos os músculos, a todos os nervos que trabalham para que eu possa fazer todos esses movimentos e graças a Deus eu faço todos esses movimentos, como um sinal de um anel, doendo muito, doendo pouco, eu consigo, eu não tenho limitações no meu caminhar, no meu andar, no meu divertir, e isso me deixa muito feliz, muito grata. Olhar as minhas estrias me fazem lembrar da puberdade, de quando o meu corpo do nada começou a rasgar, e eu me desenvolvi, passei de uma fase menina para uma fase mulher, me fazem recordar. Outras mais aqui, na barriga, me fazem recordar dos momentos do meu primeiro filho, que nasceu muito grande, e aí no oitavo mês a barriga começou a estourar, e eu olhei e falei, meu Deus, mas hoje eu olho e falo, caraca, passei por isso. São as marcas do meu corpo, que me trazem recordações. Eu posso melhorar ele? Claro, eu devo melhorá-lo. Eu devo melhorá-lo por uma questão de saúde física, por uma questão de longevidade, por uma questão de harmonia no meu dia a dia. Ele é a minha máquina. É ele que permite eu realizar tudo aquilo que a minha mente quer, tudo aquilo que o meu coração deseja. É o meu corpo que vai dar sustentação para que isso aconteça, para que isso se realize. Então, se eu devo melhorar? Sim, cada dia, todos os dias. Hidratar meu corpo, ele pede água, vamos dar água. Ele pede uma boa alimentação, vamos dar uma boa alimentação. É claro, como todo ser humano, às vezes na carreira, eu tenho minhas falhas, tenho, sim, eu procuro sempre de uma maneira consciente estar presente no meu dia a dia para cada detalhe. Seja no relacionamento que eu tenho com o meu físico, com o meu corpo, seja no relacionamento que eu tenho com meus filhos, seja no relacionamento que eu tenho com meus ex, seja no relacionamento que eu tenho com minhas plantas, com meus bichinhos, seja no meu relacionamento profissional. Eu tenho que estar consciente e presente. E eu aceito, eu aceito o hoje como ele é, como ele tem que ser, como ele vem. Se eu puder melhorar, eu vou melhorá-lo. Mas se é para ser assim, que seja assim, então ele vai passar. E a única coisa que eu posso fazer com ele é aproveitar. É aproveitar se for ruim para aprender e aproveitar se for muito bom para absorver. Entende? O poder da auto-aceitação? Primeiro, filar nos quatro que eu tenho com a auto-aceitação. Se aceite mais. Aceite seus defeitos, ninguém perfeito, todo mundo tem defeito. Comece a aceitá-los, comece a reconhecê-los, comece a abraçá-los, comece a perdoá-los. A partir desse conjunto de ações, você de repente nem percebe que eles existem. E as pessoas do lado, consecutivamente, também não. Porque as suas virtudes serão tão maiores que os seus defeitos passam batidos. Porque defeito todo mundo tem. Jesus, que foi o grande mestre, veio aqui e não conseguiu agradar a todos. Deus, que foi crucificado, pagou pelos nossos erros. Quem somos nós para queremos ser a perfeição ou atingir a perfeição? Aceita os seus defeitos. Ame os seus defeitos. Abrace-os, perdoa os seus defeitos. Aí você começa a compreender o outro e aceitar o do outro. Perdoar o do outro. Abraçar o defeito do outro. Existem questões que são muito mais profundas. Eu não vou adentrar porque aqui não cabe, não é o momento. Mas não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para crescer. Para experienciar a vida. Para aprender. Para criar novas possibilidades. Estamos aqui para desenvolvimento. Se aceita. Se aceita. E se aceitar não é você parar e falar pronto, você é assim o resto da vida. Não. Não. Até uma semente, ela não é a mesma coisa o resto da vida. Ela vira uma linda flor, uma linda árvore, frutos. Enfim. Por que você tem que ser a mesma coisa o resto da sua vida? Você tem sim todo o direito de buscar mudanças, de buscar melhores, de errar, de aprender, de mudar de nível, de errar de novo, de aprender e de passar de nível. Enfim. Mas o primeiro passo para isso é trabalhar a autoaceitação. Se aceitar mais. Se perdoar mais. Se amar mais. Vai fazer com que você amplie as suas conexões. Para que você amplie a sua consciência. Para que você melhore as suas relações. Para que você viva mais tranquilo, mais leve. Tire sobrecargas. Aí você começa a fortalecer o relacionamento com você. Você começa a criar um vínculo de respeito. Você começa a criar um vínculo de honestidade. E isso é muito bacana. Então, não vou me alongar mais. Esse é o primeiro vídeo. Hoje eu falei que o primeiro é o segundo. Mas, na verdade, falando sobre os pilares é o primeiro, que é o da autoaceitação. E se você quiser saber um pouco mais da minha história com o vídeo anterior, vou continuar aqui pedindo para que isso se torne um canal de relacionamento. se você tiver dúvidas, se você tiver críticas, elogios, sugestões, ideias, por favor, compartilha. Vou fazer de tudo para a gente poder ter aí uma relação bacana para que eu consiga realmente transformar, mudar de alguma maneira um pouco do seu dia a dia e sempre estar melhor. Se você gostou, então, aqui, curte, dá um like, se inscreve no canal, continua me acompanhando e compartilha aí para aquele que você acha que precisa ouvir essa mensagem de autoaceitação. Tá ok? Um grande beijo, fique com Deus, namastê, tudo de bom. E a gente vai se falando aí. Tchau! E aí